Bestinha com esse óculos, gente, foca aqui nesse óculos, foca. Olha que óculos maravilhoso. Gente, eu amo óculos transparentes e esse aqui tá assim. Ó, não sei não, viu, Orange, se esse óculos volta. Ó, vou falar agora da Orange, que tem os modelos mais lindos de óculos. Você aí de casa, você já pensou em ganhar dinheiro? Agora dinheiro de verdade, 100% de lucro. Conquistar sua independência financeira? Vendendo além de óculos lindos, você vai vender atitude e personalidade. Então, procura hoje mesmo, distribuidor e seja um revendedor da Orange. O investimento é pequeno. Você vai trabalhar com uma linha completa de óculos. Se você comprar 20 óculos, você já faz seu cadastro e se torna revendedora. Os óculos são cada um mais lindo que o outro. Tem linha feminina, masculina, infantil, ou seja, óculos pra todos os gostos. Você quer saber todos os detalhes? Quer saber como é que faz? Faz o seguinte, anota aí, liga pro 998-34-3477. Fala com um dos atendentes da Orange. Você vai se surpreender com essa oportunidade. Agora, preste atenção nisso que eu vou te dizer. Se você disser que tá assistindo o Com Você, você vai ter condições facilitadas. Ou seja, você vai ter aí 100% de lucro. Você vai começar o seu negócio e você ainda vai começar com upgrade, com bônus a mais aí, porque você tá assistindo a gente. Liga pro 998-34-3477. E eu tenho uma novidade pra te contar. Seguinte, dia 13 de dezembro, a Orange inaugura mais uma loja, só que dessa vez em Manaíra, lá na Avenida Guarabira, número 200, no empresarial HC, ao lado ali da Rataplan. Aquele empresarial lindão, assim, vai ganhar uma Orange conceito bem na frente. Que coisa mais linda a loja tá ficando. Também tem loja da Orange em Campina Grande, na Rua Floriano Peixoto, número 229, no centro. O telefone é 999-74-3826. Seja um revendedor de sucesso da gripe de óculos que mais cresce no Brasil. Entra pra esse time. Você tá esperando do quê? É só ligar pros telefones que estão aí na sua tela. 998-34-3477. Rafa, contigo. Daqui a pouco.